Ranqueada, viu? Tá ranqueada? Tá ranqueada. Bora. Bora. Ah, você já subiu pro diamante? Ah, não. Tá bom. Surpresa! Por que você matou o culininho? Faz partida que eu tô caindo contra a mestre, cara. Ah, mestre é fraco. Olha só! Ruflo e escaldante. A insigniazinha. Prisa! Opa! Será que eu iniciei a live? Temos oito pessoas assistindo a live. Só os brabo. Os brabo de cheiro. Eu acho essa animação aqui muito desnecessária. Opa! Bora, Leo. Vamos que vamos. Como? Cris Lima deixou o like. Obrigado do like, Cris. Tomara que tenha só vitória hoje. Você jogou? Não! Não! Que nível, hein? Pode não! Aô, Cirrus! Boa noite! Boa noite, Cris! Ricardo Andrade deixou o like. Essa hilera eu vou jogar com ela, cara. Eita! Ai, maneiro! Temam as profundezas. Matheus Souza deixou o like. Turaca! Obrigadão pro like do Matheus! E agora? O cara acho que pegou a nossa hora aqui porque ia te su... Ah, velho! Já começamos bem, hein? Piorinha? Hummm. Agora eu vou ter que ir mid, né? Pelo amor... Faz o seguinte, Lucas. Pega Yasuo. Vai no mid. Pega Yasuo. Eu vou no... Tá... Tá... Tá bonita, mas eu vou direita. Ah, entendi. Quer que eu vou no mid? Pode ir, Faldinho. Fala pro Vilmar! Obrigado pelo like, tá Vilmar? Tem dois tanques lá. Tem. Três, né? Porque a piora também tanca. Tô levando demodril, né? Boa noite! Boa noite, meu querido! Pô, tem gente que achou bonito essa skin do Nautilus. Eu achei tão feia. Vilmar Jr. compartilhou... Obrigado pelo compartilhamento, Vilmar. Obrigado, meu querido. Tamo junto, Milena. Ah, Lima deixou o like. Obrigado pelo like, Michael. Ufa! Ah, eu achei ela tão feinha. Obrigado pelo like, Roberta. Roberta Melo deixou o like. Ah, entendi, não. Entendi, não. Faz sentido. Faz sentido. Tá certo. Muda o sup, nossa. Milena Nascimento deixou o like. Obrigado pelo like, Milena. Ô, gente. Deixa eu falar pra vocês, hein. Iiii... Opa! Obrigado pelo like. Gente, quem aí tiver também condições... Tá fazendo convite pra tá vindo no apoiadorzinho da página, tá, gente? Tô lançando conteúdo novo. Deixou o like. Lá no grupo do zap todos os dias, gente. Obrigado, Black Alexander. Você está de lado espelhado do mapa. É, não. O que é isso, né? É, não. É, não. O que é isso, né? O que é isso? Obrigado pelo like, Everton. Obrigado também pelo like, William. Tamo junto, meu querido. Tropas liberadas. Por vezes, eu tô morrendo nas nuvens. É, não. Olha que o meu jogo tá largando. Coisa! Por que você matou o Cunininho? Aí acerramos perdido no jogo? Ian deixou o like. Obrigado, Vagiando. Não, não tem ser lá com a Mid não. Para morrer. Pau, William, de boa! Eu terei minha vingança Não deram uma força É o Django que é Diff mesmo Obrigado Bruna, obrigada pelo like Tá brincando com o boneco aí Lucas? Ai, meu jogo Meu boneco parou bem na hora, cara Se esse nível 3 eu tinha matado a Fiora, viu? Vou fazer a AP tanque O que aconteceu, Liban? Gostou do meu combi na Fiora? A Fiora saiu daqui, tá, gente? Vocês viram, né? Era um soco na costela Eu terei minha vingança Obrigado, Elton Obrigado, André Obrigado, André Obrigado, André Olha o Nunu aqui, gente Ai, que merda esse Django Nossa, o Django é uma bosta O Django dos caras Enche o meu saco A Seraphine eu quase matei, velho Não matei porque ela é fedorenta Flechou Tinha flash essa merda ainda Sorte A Fiora, Gilarde Gilarde de Souza, deixou o like Obrigado, meu querido Obrigado pelo like Sempre adiante Venha Tá ficando mal aí Rapaz, o que eu tô espancando nessa Fiora aqui não tá escrito Robert Souza deixou o like Obrigado pelo like, Robert Espera um pouquinho Ah, se tinha que ter vindo incendiar Gustavo Lucas deixou o like Obrigado, Gustavo Aqui dá pra... Hernani Santos deixou o like O Django é muito ruim, velho Só sai, tá? Só sai Só sai Só sai Que isso aqui vai dar ruim Agora ele tem Inimito Oh, o cara não ganha, cara Não sabe jogar Geralda, tudo isso Não sabe jogar Obrigado pelo like, Paulo Não é nem porque o cara O cara tá nesse Será porque não sabe Eu prefiro terminar Que fazer o fato Obrigado, daqui tá, João Já tão fazendo arauto Ah, não Olha ele Ah, tá, achei que ele tava fazendo o cachorro Olha o Ramos Ele vai te matar Perdido Perdido A equipe inimiga eliminou o arauto do Vale Obrigado, Black Davidson Sempre adiante Boa, Jinx Ataque de dragão Acho que dá ruim esse dragão aqui, viu Ah não, Ramos tá vindo Sempre Ataque de dragão 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 O que fazer aí Ataque de dragão Tem um couro nessa serafine Obrigado, Júlio Obrigado pelo like, tá, meu querido Nossa, a serafine Obrigado, Rafa Obrigado pelo like, tá Curou tudo, gente Olha o mundo atrás Pra quem tá jogando muito, viu Boa Tá bom Soraka fez a boa Peguei assistência A maré está baixando Dominando Nossa, gigante O Nautilus tá forte, viu Qualquer lane que esse cara jogue O cara tá forte Eu dei a vingança Coitado do mundo Nossa, eu tô muito Tava levando pro aqui Chegou essa merda Desse Lulu aqui Foda-lento Seu saco O mundo tá fazendo no mid Foda-lento Boa Fizemos na play Ai, eu errei Por que tu, Lucas? Ai, tu saiu Obrigado, Lactaid Tudo bom, né É muito ruim mesmo Ele jurou Ai Ai, flechou, cara Ai, que merda Obrigado pelo like, Gabriel Ai, que merda O que esse cara tá fazendo ali, velho Foda-lento Tá bom, tá bom Ah, será que ele não aguenta não? Obrigado pelo like, Cardin Estuna Boa Ah, será que ainda? Pode, pode Obrigado pelo like, Gabriel O que é nosso Já, tá fácil Boa noite, Gabriel Fala aí Tranquilo? Obrigado pelo like Invencível Pornalto lá, gente A caminho A caminho A caminho A caminho A caminho A família Eu não descansarei Torre inimiga destruída Eu te solo, cara Dominando Sua equipe Minou O Aralto do Devon Invencível Vamos pegar esse mundo aí Bora Estão atacando a torre superior Torre destruída E aí Tô saindo, viu Olha o Ramos morrendo Vai, será que... Se tivesse mito Tá bom É bagunça É Tá, era Sem chance Obrigado pelo like Tá, meu querido Vou ter de soraca Viu Só vi, Lucas Só sai, só sai Só sai, relaxo Dragão, um dragão Pega o flutu... Ah, não tem flutu mel, não Olha o mundo ali Sempre adiante Eu dei minha vingança Estão atacando a torre superior Caraca, tava cheio da grana Também deixei da grana Estou vendo o item que eu vou fazer aqui Fazer isso aqui Perdido Lendário Su equipe eliminou o dragão Aliado eliminado Lendário Lendário Nossa, fui solado Ela bateu uns 4 pontos Desgraçada Não Mas eu achei que a Fiora tava fraca Tá bosta nenhuma Tá cheio de ouro Aí Eu que joguei mal mesmo É Ai, ai Obrigado, Black Renato Salve, Renato Tranquilo Obrigado pelo like, Renato Se tivesse com a armadura de espinho ali Quem sabe, né Obrigado, Black João Afiora aí Afiora aí Boa Obrigado pelo like, Paulo Aliado eliminado Esse Rammus tá me dando uma skillzinha Vai não, vai não, vai não Vai não, vai não Vai só vocês lerem, não Pera aí Agora vai, agora vai, hein Guarda pra ir Pois é, né, Felipe Ah, faltou o Gura Cada um joga, né Da forma que quiser, né, velho Aliado eliminado Inimente Agora tá morrendo Você não vai fazer essa curva aqui, não Caiu Ah, velho Que isso Foda, né, velho Aí é foda, né, Renato Aí é foda Aliado eliminado Neutralizado Pum Perdido e esquecido Opa Estou indo aí, viu Pode chicar Vou acabar com essa raça No vovô aí Só vai chegar Ah, velho Tá bom Olha o mundo Serafina, Serafina Vai lá, Serafina Agora tá sem Agora tá sem Tira ele Pelo Boa Boa Torre inimiga destruída Torre inimiga destruída Torre inimiga destruída Levou um out na cara Só dá GG Implacável É Corvo debaixo do Nexus Não brinco Como assim, mano Eu nem tomei dano Que o inimigo Aliado eliminado Quase De Roma Quase Os lábio Quase Nessa portinha O Choraquinha também tá destruindo Tem que ser Tá Nossa Estão atacando a torre do meio O que era aí Você evitou o inimigo Como drive Você está no killing Vamos pro drag Vamos pro drag Ataquem o dragão ancião O que fazer aqui, honesto Todo mundo junto Você está enfurecido Vou pegar kills O Nunu tá aqui, ó GG Obrigado por like, Paulo Obrigado, tá, meu querido Vai dar GG Eu queria pegar o barão Obrigado por like, Guilherme É, deu pra brincar, né, Lucas Nem PVP, né É que os caras Não esperavam Uma suraquinha, né Ah, não Que mentira, não Peguei 100% Peguei Hang S Tá bom, né Foda de marco Show, Jigarinha Coitado, Ramos O único que não ganhou nada Nossa, eu dei muito dano Por V, né Não imaginei que ia dar esse dano, não Eu tanquei mais Ah, Mark Lógico, né Você estava pulando na frente No meio de todo mundo ali Debaixo de torre Caralho, a 4 Bom demais Oh, joguei duas Ontem de De blitão Cadê? 3-0 de blitão Eu até 4-0 de blitão Dois SVP Essa 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 de Pyke Que eu perdi ontem Nossa, foi muito boa a partida Não, a Jig jogou muito bem ali Tá de parabéns Eu achei que ia dar ruim Essa partida Sério? Por quê? A bagunça lá no início Lá Ah, não Teu bom Teu bom Não sabia que o Nautilus estava tão forte Seria no top não, viu Só que depende contra quem Que tá jogando Opa Guilherme Henrique de Carvalho Obrigado Obrigadão, Guilherme Obrigado pela 10, meu querido Tamo junto, tá Selecionei primeiro Parça Ah, cara Eu sempre bano o O E.K. Esse boneco é muito forte Tá banindo, Meirel Tom Carvalho Deixou o like Obrigado, Lacton Que merda, viu Pega um boneco Pega um boneco Pega um boneco Pra zoar aí, Lucas Vai ganhar Se eu vou pegar um boneco Aqui pra zoar também Vou colocar barreira Por causa desse Zed Não foi Zed Vamos dançar, meu povo Rafael Alves compartilhou o like Obrigado pelo compartilhamento, Rafa Obrigado pelo like, Andrei E aí, Andrei Tranquilo? 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 Na jungle Danilo Dan deixou o like Obrigado pelo like, Danilo Gabriel Alves Gabriel Alvarez deixou o like Boas vindas ao Isle of the Rift Sobe, Andrei Boa noite Boa noite Boa noite E aí, Rafa Tranquilo? Tropas liberadas E aí, Rafa Ilustres viajantes Vocês estão prestes a presenciar Minha grandiosidade majestosa A não ser que eu morra Mas provavelmente não Segura esse tapa Eles nunca viram alguém com o meu gingado Não tem mais paciência com esses otários não, velho De verdade A gente tenta falar numa boa Os caras estão cagando pro jogo Então vamos cagar pro jogo, né, velho Vai lá fazer suporte, vai Obrigado, Renan Diversão Todo mundo precisa de diversão Eu preciso me divertir Divertir Agora Meu pai que caiu Luna Barbosa deixou o like Obrigado, viu, like, Luna Pois é Pra se ter coragem Primeiro é preciso ter medo É assim mesmo Aí é foda, velho Aceita, 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 aceita Não pode dar, não, velho Eu deveria Correr É, é, acho que eu devia estar correndo Tá um saco jogar contra nazos, né Estamos atacando a torre infinita O boneco tem vida infinita Eu danço porque eu sou livre Tá fazendo espada do rei Boa Aliado eliminado Boa Opa Fala, Anderson Fala pra nós, meu querido Tranquilo Estão atacando a torre infinita Você foi eliminado Beleza, pode deixar que eu chamo sim, Anderson Pode deixar, tá Chamo sim Obrigado por lá, Gabriela Obrigado por lá, Gabriela Vou pegar tudo O farmzinho que eu puder Não Eu era pra ter jogado em Pyke O cara quis trolar meu pick Entendeu? Eu marquei o pick Ele foi lá e pegou Tá ligado É, de verdade Os caras não estão nem aí Os caras não estão cagando e andando pro jogo Eu vou cagar e andar pro jogo também De verdade Eu não vou ficar mais tryhardando Tryhardando não Os caras fazem o que bem entendem no jogo Você eliminou um inimigo Não faz sentido eu ficar me matando de jogar E aí, vou ir pro ATF ou vou deixar o Nasa? Pode vir, pode vir Deixa o Nasa aí De verdade, não Tô nem aí mais não Se for pra cair de ela que caia Eu mando o cara a ser babaca Selecionei o boneco primeiro que ele Cadê os caras? Que dragão, viu? Vamos nesse dragão aí Opa! Obrigado, Leandro Obrigado pelo like, tá? Vamos lá Bora A equipe inimiga eliminou o dragão Estão atacando a torre superior Você eliminou o inimigo Inimigo eliminado Aliado eliminado Ah, véi O Nautilus me puxou bem na hora Ah, véi De novo, cara Thresh me puxou, véi Que corninho Esse é o Nautilus tá de jungle, véi Tá mesmo O Pyke Vantagem que eu tinha do sobre o Nasa Já era Tá bom Vamos dançar Estão atacando a torre do meio Primeira torre destruída A equipe inimiga eliminou o anato do vale Eu danço porque eu sou o Nasa Aliado eliminado Ah, foi meio errado Ah, dei sim já Torre superior Torre destruída Já viram alguém com o meu gingado Torre inimiga destruída Inimigo eliminado Dentro do Gil Pelucão Inimigo eliminado Eu voltei outro lado Inimigo eliminado Tá pra ganhar, hein Voltei nos três ali, porém Foi, foi Eu erguei os dois de trás Você Voltou nos caras Tá ruim no que esse Pyke tá jogando aí, véi Lucas Moraes deixou o like Obrigado pelo like, Lucas Estão atacando a torre inferior A caminho Torre destruída Vamos deixar as coisas Interessantes Vai fora, maluco Se depender de mim Vocês vão morrer Cinco segundos pra ult, viu, Lucas A gente tá aqui comigo Vem junto, vem junto, vem junto Vai por trás Vai por trás Ah, mas tem um mid aí, véi Ah, não vou render esse aqui não, véi Vou render esse aqui mais não Vou ficar até o final Ah, rendeu Tá bom Espero que o cara tenha aprendido a lição, né O jungle ali também era outro Aham Não, mas tranquilo Por isso que eu já falei pra você pegar um boneco aí qualquer Pra nós brincar Mas isso aqui foi bom, viu Foi bom Aí o cara aprende Como é que conversando não resolve Ai, calma aí Deixa eu cancelar aqui Cadê o... Pode jogar não Ou... Deixa eu mudar aqui Eu comprei o Pyke no dia do lançamento e eu nem joguei com ele ainda Joguei, comprei os dois Só um Eu não tô conseguindo comprar aquele igualzinho da ranqueado, sabe Que dá um... Sério? Eu fico apertando o botão de comprar Obrigado pro like nisso Se eu tentar comprar outra coisa, ele compra? Não sei por quê Renato Cunha compartilhou... Obrigado, Renato Obrigado pelo compartilhamento Deixa eu ver aqui, então Sei, pior que eu sei Loja da ranqueada? Cadê? Eu não tô conseguindo comprar aquele balzinho Felipe darou saber... Obrigado pelo like, Felipe Onde você vai pro bal da loja mesmo? Da ranqueada? É, bal de seleção de campeões Aqui na loja ranqueada Não, mas pra acessar a loja ranqueada Aqui é a mesma É só tu clicar em ranqueada ali É que não dá É que eu não consigo trocar Terminando já Tranquilo, tranquilo Tem que esperar O Anderson é troll? Obrigado, moleque Jorge 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 Magalhães deixou o like Obrigado, meu querido Eu vou te pêlar um pouquinho aqui Quem é esse, cara? É o Anderson, apoiadorzinho aqui da live. É, mas ele tá em partida. Tá, ele falou que tá acabando aqui. Pois é. A gente pode demorar. Minuto de partida? Três minutos e pouco de partida. Wagner Maciel deixou o like. Obrigado pelo like, Wagner. Ô, rapaziada, vocês viram que vai ter uma ranqueada solo aí no jogo? Vocês chegaram a ver isso? Obrigadão pelo like, Paulo. Paulo Prado deixou o like. Só pra diamante. Só pra diamante mais. Vai ter sim. Vitor Amorim deixou o like. Obrigado pelo like, Vitor. Vitor Amorim compartilhou o like. Obrigado pelo compartilhamento, Vitor. Ô, Vitor, você queria entrar jogar, Vitor? Vitor. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pronto, por quê? Passa pra mim, fazendo o favor. Vambora. Ô, Renato. Você também, meu querido. Se tu quiser jogar, tá? Vamos, dale. Obrigado, pula aqui. Beleza, beleza. Já tentou adicionado, né, Victor? Opa, bora. Belezinha. Salve, Juliano. Tranquilo? Chegou, chegando. Fala tu, Anderson. Só um pouquinho, tá? O menino tá entrando aqui. Pra gente jogar. Obrigado, Victor. Obrigado pelo like, meu querido. Tô jogando com os meninos aqui da live, Juliano. Quer entrar e jogar ou Juliano? Deixa eu ver se eu tenho tudo adicionado aqui ainda. Júnior. Tem, tem você aí. Se quiser entrar e brincar, pode entrar aí. Joga no Tiango. Obrigado, like, Hugo. Solve, Victor. Ah, então você vai meter a ranqueada. Ranqueada não, a... A Catarina. Velhona. Tem um jungle aí, gente. Preciso de um jungle. Se alguém quiser entrar na jungle aí pra gente... Vou, porque não... Não vai dar... Vai dar diferença de elo, né? Vou fechar a partida. Não vai dar pra ir ranqueada, não. Tava afim de jogar de ADC. Bora, bora, bora. Vou meter aquele Pykezão... Tóxico. Ladrão de kill. Você não vai pegar uma kill. Banei o Pyke. Não, não bane não, PVP. Tô, né? Ah, 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 ah. Tô. É, chupou, né? Afundemos a todos. Nós temos uma Catarina, temos um Pyke. Pega um bonecão aí, ô, Lucas. Obrigado, Black, Matheus. Que isso? Todas as skins. A Catarina aí é muito patrão. Tem porte-pod, né, Lucas? Ah, vou divertir aqui. A skin é da hora, né, Catarina? Bonita. Bonita, bonita. Um Garden Jungle, hein? Mete pau aí. O Lucas fica louco. Chega a se revirar no túmulo. Pô, você vai fazer cena ADC, velho. Bravo. Olha o cara burguesa. Não, só eu e você sem skin aqui. O cara é tudo patrão, tá vendo? Quem pode, pode, né, Lucas? Duas Irelha na partida, dois Pyke. É. Um Zinzal. Só que o Pyke dos caras lá é... Obrigado, Fernando. Obrigado pelo like. Assassino? Tá de eletrocutar? Não tem onde eu comprar o do pobre. Que isso, Jorge? Por que pobre, velho? Joga de ser na mídia, ô louco. A ideia dela é de pobre. Não tem skin, não. Você está do lado espelhado do mapa. A posição das rochas está drogada. Guilherme, Jesus deixou o like. Obrigadão pelo like, Gui. Tudo sem skin. Ai, eu sou pobre. Se quiser... Se quiser... Me dá uma skin aí, Jorge, eu aceito. Obrigadão pelo like, Thomas. Ixi. Essa Erelha aí, ó, espancando a Catarina. Fechava. Fala, tu, Gomes. Obrigado pelo like. Boa, boa. Dá last hit isso. Bate, bate. Obrigado pelo like. Ei, Gomes, tranquilo? Nossa, os caras lá tem um Pyke. Vou eletrocutar. É isso, tomei dois tapas da Fiora e estou sem vida. Cama do mar, corre nas minas feiras. Estão atacando a torre interior. Estão atacando a torre interior. First blood. Elimito eliminado. Você eliminou o inimito. Aliado eliminado. Ai, meu Deus. Uh, cadê o sorte? Não, eu tô não, Gomes. Tô brincando aqui com os meninos da live. Vai base desse. Vai base que eu peguei do futebol. Obrigadão pela Isabela. 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 Vambora, vambora. Milton segundo deixou o like. Fala com o Milton. Obrigado, Milton. Obrigado pelo like, tá? Zig rocha deixou o like. Obrigado, Zig. Obrigado pelo like, Vivian. Como que você tá, meu querido? Vamos descer aqui. Tá fraco, hein, gente. Tá louco. Obrigado pelo like, Vivian. Vamos x-al aqui. Para a galha. 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 Inimito, é de galha. Minha lista de assassinatos só cresce. Viu? De útil, viu? Hum, pulou. A Catarina tá subindo, tá? Tá? Obrigado. Não me espere. A loucura espreita nas profundezas. É, a loucura espreita. Um bom gank. Boa, boa. Jogo bem. Cigar na Django aí, maroto. Nada mais rápido do que descorrem. Opa, o que que aconteceu? Mais um nome arriscado na lista. Todos lutam para manter a cabeça fora d'água. E você, Rubinho, como que você tá, meu querido? E você, Rubinho, como que você tá, meu querido? Ah, pê mal. Espera. Água de mar, corre nas minas regras. Vou fazer o arato, tá? Bora. Tomamos demais. Agora é melhor. Deu ruim, viu? Boa. Só mete pra. Inimigo, aliado, eliminado. É, deu ruim. Tô vendo na faculdade, ô, louca. Tô na facul, brabo. Preciso de gente aí no time pra jogar, tá? Estão atacando a torre do meio. Estou esforçando aqui, mas tá difícil. Ah, que inferno, cara. Valeu, Lucas. Você vai ter que rotacionar mais, viu? Leva essa torre aí e comece a rotacionar. Só saio. Que merda. Joguei mal, devia ter metido fé. Ah, a Irelha dos caras tá mil mesmo. Tá 6 barra 4. A composição do time dos outros caras ficou melhor, né? De fato. Obrigado, Robert. Obrigado pelo like. Ah, ô, Victor. Você começou a ouvir o dano muito errado, irmão. Por isso que você não tá conseguindo desenrolar com o boneco. Dá pra se afogar em praticamente qualquer lugar. Vai, joga. Não dá aula. Não joga. Dá aula. Obrigado pelo like, Dudu. Você já tá cheio do ouro e vai ficar roubando o meu também? Ah, mas fácil que eu posso, né? Vamos levar esse aqui logo. Saindo, viu? Boa. É o main, né, Lucão? Main. Executei os meninos. Mata a E. Aliado eliminado. Você está implacado. Tem, gente. É o main. Calma, rapaz. É o main. Torre de liga destruída. Você precisa fazer a Trindade e a Manamune, ô, Victor. Só sai, tá? Só sai, só sai. Perigo. É, mas aí... Como tá a vida da Erelha lá? Vocês viram? O cara que não tinha SP, o Orquidário. Ô, parabéns, Otávio. Boa. 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 A minha ult é bugada, gente. Eu não consigo cancelar, infelizmente. Eu não consigo cancelar a Ultimate. Quando eu conjuro a ela, mesmo apertando no X lá, ela usa e usa em lugares aleatórios. Infelizmente. Não necessitarei. Um dragão, gente. Um dragão, hein? Se afogarem praticamente qualquer... Qual é o MF, tá, Lucão? Qual é o MF lá? Vem, vem, vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. Ajuda aqui. Boa, faz o drag agora. Me matei pra gente pegar o drag, velho. Podia ter metido o pé faz tempo. Ai, mas tá bom. O que fazer, minha GA? O Pyke é muito boa. Essa Katarina é hip dada. Pega a Batcrania aí pra você, Lucas. Farma aí. Corre aí. Vou lá, vamos brincar. Obrigado, Robis. Obrigado pelo like. Gente, cuidado. Não vai na jungle dos caras não, viu? Aliado eliminado. Inimito eliminado. Deixa eu ajudar o Garen aqui. Aliado eliminado. O foda é que você corre pro outro lado, né, velho? Eu tô dando a volta de um lado, você é do outro. Isso aqui é foda. Aproveite a água. O dash desse cara aí é roubado. Roubado, né? Cacita. O arfão sente fome. Essa NF lutando aí. Eu gosto desse boneco aqui, é a mobilidade dele, velho. A mobilidade pra mim dele é a melhor do jogo. Ô Garen, farm ali, velho. Fala com o Victor. Obrigadão pelo like. Vai nesse meio. Vai nesse cara aí, velho. Tá ruim. Tá ruim na mão. Tá mais rápido do que ele escorre. Vai aonde, amigo? Chegou. E esse ouro adicional aí. Coisa linda de viver. Vai nesse mid aí. Vai nessa MF aí. Quer dizer... Tem 2A não é o top no bot. Ataquem este campeão. Obrigado. Vai base, tá? Obrigado. Vai base, tá? Inferno. Tá de fantasma. Pô, mas esse Shinzao aí tava de fantasma bosta nenhuma. Onde que o cara deu esse... Tá Baron, tá Baron. Vai lá, Svrew. Baron, Svrew. Bate lá e joga skillzinho neles lá. Só sai. Tá bom. Da onde que esse Shinzao deu aquele impulso de velocidade? O cara tava com o movimento speed ali, que não era normal, não. Saiu aí pra faltar, hein. Foi do cutelo? Não. Pô, ele deu um impulso de velocidade ali, o Shinzao. Parecia que tava de fantasma, velho. Tá louco. O cutelo ali dá velocidade. Pô, mas dá muita velocidade. Tomamos demais. Não, vai não, vai não. Melhor não. Tem três caras aí, hein. Melhor não, gente. Espera o dragão aqui. Pô, segura aí, Lucas. Gente, não sei que brigar primeiro, viu? Foca a MF aí. Obrigado, Glauber. Obrigado, Glauber. Agora tá gigante. Sério que você morreu? Segura aí? É, mano. Tô voltando lá já. Fica, Sphereu, fica, Sphereu. Fica, Sphereu. Tô voltando lá já. Fica, Sphereu. Fica, Sphereu. Vai não Faz o dragão aí, gente Dragão, gente Quatro caras mortos Tem dragão pra fazer Aí, gente A gente tá vendo A fieira vai levar tudo Ah, com certeza, véi Fazer Ah, véi Que gara, né? Era melhor você ter pego Uma aveia em jungle Já vim jogar Aliado eliminado Garen não tem dano em monstro, não Que foda Boa Não Não precisava, não Tinha Catalina, tinha Garen fazendo front Não, Irelia Obrigado, Blackfred Qualquer lugar Ó a Fiora lá dando GG Cara dando TP Pega aí, garen Xinzão aí Os caras lá estão desesperados já Boa, boa, boa Boa, boa, boa Obrigado, BlackGiorgio Gente, vamos puxar essa lane aqui Que tem minion Vou puxar aqui Vamos fazer um Baron Tem pro Baron aqui, galerinha Obrigado, Fran Obrigado pro like Ó a Fiora aqui Obrigado, Felipe Obrigado 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 Anderson E aí, George Tranquilo? Boa, boa Jogaram bem Essa Irelia aí Parada Parada na Catarina Vitória Eu joguei mal pra caramba Tá bom, tá bom Deu pra ganhar Nossa, eu acabei de uma kill ali do Anderson Que eu fiquei com dó dele Boa O dano da partida também Todo de vocês Obrigado, Blacksinho Beijei, Renato O dano que eu Como assim, velho Só roubando kill Quem? Quem? Quem, ô louco? Só roubando kill Ô louco Jogou bem Jogou bem Tá ótimo Fiquem as killzinha lá Deu pra fazer uma baguncinha Ah, o foda O foda Que ele matou o cara Eu fui lá Deu um tapa só Aí é foda Aí é foda E a serela de smite Aí, ô Anderson No mid Deixa eu ver um áudio aqui Faz tanto tempo que eu não jogo de rejects Luxane está ma guarda Tá, tá sim George, tá sim Nossa senhora Tá vendo? Ainda bem que você foi de Vayner Jungle Você calterá o mundo Safezão, hein Obrigado Kael, obrigadão pelo like Boas vindas ao Wild Rift Ainda bem que você tá de Vayner Viu, counter do mundo aí Não tem choro Tropas liberadas Tendo cansado a nada Estou jogando com esse boneco aí, pelo amor de Deus Vou puxar o boneco aqui pro Pra moita, tá Qual build que eu uso Já mostro o Augustinho Ah, eu usei errado Bora Eu uso o Yomu Aí eu faço um Kutelin Aí depois do Kutelin Faço a botinha O Limearzinho Uma GA E o último item Ou eu faço um corta cura, né Lembrete mortal Ou uma coisa do tipo, né Uma Serilda Dractar Totalidade Dá pra fazer até Esterac, viu Você pode fazer até Esterac Esse jogo aqui eu vou fazer Esterac mesmo Por conta do Veiguinha Aqui Minha lista de assassinatos só cresce Embaixo da superfície Tem uma bait pra fazer nesse Nautilus, viu Vou fazer ele se arremessar na torre Só deixa ele vir pra mim Que isso O Jax perdendo pra cena De gota Troll, hein A Kaiça perdendo os Minions pros Minions Ai, meu Deus Deixa que eu far Obrigado pelo like, meu Anisson Vou matar esse Veiguinha aí Vai base, vai base Você sabe fazer a build da Kaiça Da Casa do Bahia Obrigado pelo like, Victor Ixi, a Avena ali esfolou Obrigado, Richard Obrigado, meu querido Ai, que merda O maluco O maluco matou aqui Eu perdi a ult Tá bom Vou puxar um aqui, hein O maluco matou O maluco matou Corre nas minhas velhas Olha o time Olha o time troll Olha os meninos aqui O time dos caras tá melhor, viu Vai melhor O Jax não sai da lane Você ainda tá fazendo aniversário aqui Leva tudo aí, viu Dá pra se afogar Leva tudo aí, leva tudo aí Deixa pra eles isso aí Obrigado, Lucas Seja bem-vindo, meu querido Diamante, Lucas Diamante é dois Obrigado, Lucas Obrigado, Lucas Vai ficar aí, velho Não vai não, velho Não vai isso não O Nautilus te quebra no meio Estão atacando a torre superior Ixi Ah, é difícil, né, Lucas Tem muitos trofos mesmo Que base Eu acho que a Avene devia ir lá pro top E ajudar o Jax Ele tá apanhando feio ali, viu Todos lutam para manter a cabeça fora d'água Obrigado pelo like, meu querido Obrigado, Avner Ah, tu, Fernando Opa, Fernando Tranquilo? É complicado, Lucas Obrigado Obrigado É muito de boa Tomamos demais A equipe dele eliminou o Arauto do Vale Aliado eliminado Ah, cara, não consegui fazer nada Ah, não Troca de lane e começa a empurrar Ele acabou comigo na jungle Ah, 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 ah Véio Aliado eliminado Obrigado pelo like, tá, meu querido Ai, ai Nossa, afilaram até o mundo, velho Nossa, o time morreu muito Muito, 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 muito Muito mesmo Tá louco Olha esse Pyke Aonde, Pyke? Todos lutam para manter a cabeça fora d'água Deixa eu lhe ajudar esse Jacks O Jacks não para vivo, velho Não consegue nem encostar nas torres, coitado Vixe Maria, gente Vocês podem render Vocês estão muito fraquinhos, viu Falar para vocês Vocês têm que treinar Até as rotas aí, gente Tomamos demais E agora eu vim cobrar a dívida Eu tô só morrendo E... Pra... Pra ver Dá pra se afogar em praticamente Obrigado, Pedro Obrigado, Pedro Vamo lá, Jacks Vamo lá, Jacks Vamo matar esse aço aí Um inimigo está implacável Estão atacando a torre superior Não vai não, vai não, vai mais não Tô ajudando a Vênia aqui Que a Vênia tá passando mal aqui A morte é certa Todos lutam para manter a cabeça fora d'água Boa Ganhou ouro aí Apenas 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 Com os peixes Apenas 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 Minha ult resetou, velho Você acredita? Que merda Minha ult resetou Não deu tempo de lutar no Nautilus Acabou, né Acabou Antes de eu descer o HP dele Confio Confio no nosso Jax O Jax ainda vai empurrar tudo Empurra o bot lá Faz Faz de Cearal Tá aí, ô Lucão Aproveita Deixa eu drag pra eles aí Que isso Vamos nessa cena Vamos nessa cena, hein Tá sozinha Ah, eu deixei Preciso aqui, né Só saudar Ah, gente Rendi, foi mal Entendi Não Dei não Ah, mas a Vayne aí O Jax tá forte Só no ouro mesmo Tá mais É no ouro mesmo Que importa Nossa senhora Me explodiu A gente fazer aqui A gente fazer aqui O Sperak Pra evitar Que esse tipo de coisa Aconteçam Ah, mas o Vayne Tá 8x0, né Gente Por isso Ó, cada um do time Tem uma kill Eu confio Ô, Victor Vou te ensinar A fazer umas Bujizão na marota Tá Tá buildando errado Nas partidas Atrasando muito Seu jogo Manamune Que a gente Jogou Desruns Manamune Primeiro item E na Seraphine Você tem que meter Pelo menos A primeira passiva Dela Vamos lá Gente Saiu Todo mundo Barão Vamos pegar O Vayne Aqui Vamos bot lane Aqui Vou ajudar O jungle Pois é Fazer o que Estão atacando A torre inferior Um enemigo Se tornou Vendário Aliado Eliminário Torre destruída Não tem o que fazer Não Esse cara lá Não joga nem bem Pode rever Esse negócio Já rendi Acontece que os caras Ganharam 10 kills Na partida Umas 20 kills Quer dizer Maluco Pode render Já rendi Esse negócio Os meninos Morreram muito Foi eu que Fudeu a partida Do inimigo 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 Enfurecido Estão atacando A torre superior Está dominando Céu A loucura Estão atacando Está dominando Inimigo Não tem o que fazer não Não tem ult A Vayne aí Faltou tá né Você morreu com a ult Tinha voltado Vem no meio da briga Não consegue ultar ainda Não é capaz De matar ele Nossa até o Yasla Tá afidado Todo mundo tá afidado Gente Nós temos que jogar Com o bot Viu Tá louco Vamos jogar Com o bot Aqui Velas me livre Estão atacando A torre Estão atacando A torre Ah Ainda bem Que é pvp Não Véi Passar vergonha Assim Pelo amor de deus Obrigado Pelo like Diogo Não jogo Pra passar vergonha Não Jogo pra ganhar Pra ganhar É no aranha É no pvp É com o bot Jogo pra ganhar Meu filho Pode me dar uma Sona jungle Que eu jogo direito Não é porque É pvp não Meu filho Jogo Tomamos demais Um inimigo Se tornou Uma verdade Não tomou A pvp Pois é Fiquei outro Vou ligar Pra cá Rafa Ah Eu dou Eu dou O meu melhor Ah Não Eu sei Que você quer dizer Eu já estou Esperando dizer Eu dou o meu melhor No pvp Onde for Obrigado Por aqui Igor Tomamos demais E agora Eu vou encontrar A dívida Para as profundezas Saber que o cara Não tinha ult Ela morta A equipe Indica Divinou A dívida Minha lista de assassinatos Só cresce Ó Gente Outra coisa Tá vendo O time inteiro Tem duas ward No mapa inteiro Tá vendo Não é só questão De De negócio Tem ninguém aqui Que tá jogando No prato Todo mundo aqui Pelo menos Tem uma noção De jogo Tem que saber O básico Que é usar As visão No mapa Aí Toda hora Toda hora Que tem Tem que usar Tá vendo É uma vergonha Perder uma partida Dessa Viu Os caras Não eram nem bons Nem bons Nem bons Não gostam de jogar Para perder Não Viu Lá para vocês Aí PT fechado Tem que jogar Direito O negócio Se não Fica Fica Dois Três Tentando Render Na partida O resto Não Rende Deixa eu Que essa Bosta Aí Que a gente Jogou Agora Horrível Você joga PVP Mas jogar PVP Jogar Ranqueada Se tu não Joga Bem no PVP Na ranqueada Joga Menos Ainda Se não Faz o Básico Que é Wardar No PVP Na ranqueada Você não Vai Wardar Também Véi O PVP Não é Nada mais Que um Treinamento E outro Quem Quem tá Diamante Joga Todas as Rotas Do jogo Não tem Quem tá Diamante Joga Todas as Rotas Do jogo Não existe Isso Não O negócio De jogar Só com Boneco Do jogo Isso Não Existe Não Jogar No Minimum Com Dez Cada Rota Afundemos A Todos Eu já falei Pra vocês Se tem Gente Que tem Dúvida Sobre O jogo Sobre Item Build Personagem Vocês Tem que Aprender Todos Os itens Do jogo Se vocês Querem Levar O jogo A sério Aí Vocês Querem Sub De Elo Vocês Querem Ter Um Conhecimento A Mais Se tiver Dúvida Perguntem 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 Entendeu Perguntem Eu respondo Numa boa Vocês tem Que aprender Quem tem Vontade De Aprender Por Jogar Quem Joga Ranqueada E Tem Interesse De Sub De Elo Aí Vocês Tem Que Saber Pelo Menos Todos Os itens Do jogo Saber Buildar O Mínimo Do jogo É Buildar Além De Buildar Você tem Que Ter Conhecimento Também De De Jogar Em todas As rotas Do jogo Não existe Negócio De jogar Só Em duas Rotas Tem que Jogar Em todas Não precisa Jogar Com todas As bonecas Do jogo Mas tem Que ter O conhecimento Básico De todas As rotas Para você Aprender O Rotacionamento Obrigado Pelo Like Minha Princesa Obrigado Minha Princesa Não Fala No Que Eu Falo Gente Não É Nada Pessoal Para Ninguém Não Pode Sim Fernando Vamos Jogar Meu Querido Travou Aí é Foda Né Christian Complicado Não é nada Pessoal Para Ninguém Não Tá Gente Que Eu Tô Falando Aqui Fazendo Uma Crítica Construtiva Para Todo Mundo Aí Do Jogo Ninguém Gosta De Pegar Quando Você Tá Jogando Bem Não Tô Tô Dizendo Que Tô Jogando Bem Aqui É Quero dizer Que Ninguém Gosta Quando Você Tá Em Partida Zanqueada Com Aleatórios E os Aleatórios Cagam Na Partida Bora 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 Vitor É 24 Segundos Você Tem Que Tá Aqui Na Rota Já 23 Tu Sai Do Red Pra Estar Aqui A Tempo A Primeira Wave Tem XP Dobrado O Formal Foca Só No Last Hit Foca No Last Hit Aí Tomamos Demais E Agora Eu Vim Cobrar A Dívida Ninguém É No São Dívida Pode Voltar Pode Voltar Tá Pega o Frutomel Ali Meu Querido Ah Tem Muito Elo Job Em Todos Os Elos O Pichão Tá Loco Voltar Pode Voltar Um Chegou A gente Tirou Dois Flashes Do Jogo Barreira Ou Foi Mal Esquecendo Eu Sei Que Farma Saindo Na maioria As partidas Que eu jogo Eu sou Que Sempre Ganha Uns pontinhos De Visão De Mata O Tempo Todo Tempo Tô Guardando Quando Começa A Rotacionar Lógico É Melhor Sai Daí Ramos Você Não Troca Com Evelyn Não Evelyn É Teu Counter E Eu Indo Fazer Cagadinha Minha Lista De Assassinato Só Cresce Ninguém É Inocente Barramos Pô 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 Tem que ajudar o Fizz aqui no mid agora Estão atacando a torre do Nenio A loucura espreita nas profundezas Tá agitando agora? Tô, tô, tô sim Ah, vou pegar o metal Alvega tá muito chato né, véi Peguei Ai, peguei nada, boa Você ia matar? Só peguei a kill porque achei que você não ia matar não Ah, foi mal, véi Bate nela lá, véi Ah, meu Deus Eu deixei a kill, véi Pra não pegar a kill e morrer Porque eu não bati na outra Ah, que merda, véi Deixei a kill Bora, vambora Vamos fazer esse aralto aí, ô iaço cansado Deixa esse dragão pros caras lá Já desce todo mundo aqui Pro aralto não, pro braio Sua equipe eliminou o aralto do braio Sua equipe eliminou o aralto do braio O nome de vocês Estão atacando a torre do inferiores Pô, Wesh Você eliminou o mini-mineco Apenas Olha isso aqui, gente A Mumu vai ultar, viu? Joga a barreira, Lucão Pra ele não pular aqui Boa Boa Boa, 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 boa Tem que voltar lá Joga o aralto aqui pra nós Estão atacando a torre superior Primeira torre destruída Boa Gente, base, base Vai base todo mundo aí Vamos puxar o top aqui agora Joga essa Rive, hein, Ramão Bora Ela vai dar recall no matinho ali Boa, Wesh Boa Vamos puxar aqui Vai ter que jogar assim, gente Vai ter que jogar junto O tempo todo Ah, é foda, né, Christian Afeta mesmo Afeta mesmo, velho Eu fico frustrado Porque eu conheço o potencial De jogo do pessoal Eu sei que os caras jogam bem No caso E ficam bagunçando Sabe Tá bom Boa Boa, galerinha Vai lá, Yasun Espanca ele Ai, meu Deus Bora Boa Cuidado, cuidado Armadilha O Anderson pisando em cima Da armadilha ali Foi pra acabar Não tá aqui não Que isso, Christian No Play 4 você tá jogando Ah, não Isso é patrão demais O detalhe é doido Bora, bora, bora Pega essa mamãe aí, Florento Nossa, a mamãe roubou O negócio aqui do menino Nossa, sai aí, Blin Vou puxar a Caitlyn Hein, gente Confia Boa Aí, ó Ô, gente É tão facinho Ganhar as partidas Quando o time joga direito Tá vendo Não tem estresse Não tem estresse Não tem rendimento Obrigado Obrigado Por like, Natan Tá vindo, gente Bem Não tem estresse Não tem dor de cabeça O Fizz tava passando mal A gente foi Ajudou Cresceu no jogo Entendeu É só Questão, gente De jogar o básico Ajuda a todas as rotas Acabou Tu mandou o convite lá, Renato? Mandou também, Fernando Obrigado por like, Alan No Xbox Acho que não, hein Obrigado pelas partidas, Juliano Tamo junto Cadê o Gomes? Vamos ver se o Gomes Quer jogar Parou, parou Opa Temos um jungle Pra nós Agora Que isso, Lucão Desistiu do top E o retorno Tá assistindo na TV, né O diodo Eu tô assistindo na TV aqui Tô vendo, tô vendo O Tio caprichou agora, hein Tá assistindo na TV aqui Nossa, você tá dando um retorno maroto, viu Meu querido Não sei se você tá ouvindo aí na live Tá dando um retorno gigante Abaixa um pouquinho O volume da TV E aí, Natan? Tranquilo? Nossa, esse Jarvan cansado aí, Lucão Vou falar mal Só aparecendo na TV dele Que isso, Jorge Obrigado, moleque, Haru Haru Katsumi deixou o like Obrigado, tá Tem que comprar mais roupas pra rir Que isso, né Você tá assentando muito, Anderson Você quer fazer um quarto Um closet pra ela É tipo isso, Armando E aí, Armando Tranquilo? Boa noite Cadê o Flávio? Cadê o Flávio? O Flávio antes tava feedando aí de trash Eu quero incomodar ele aqui no chat Não, não era de trash Não, acho que ele era de trash Ah, eu era de trash Vou incomodar ele aqui A gente foi na zanqueada ontem Ele tava feedando aí Obrigadão, moleque, Edu Eduardo Maracaip deixou o like Nossa senhora Complicou, hein, gente Nesse Nautilus no top aí, hein Ou tá forte, de boa Ah, tô vendo Agora tá com o main Tá com o main agora, hein Joguei de Nautilus top, hein Na ranqueada Pô, não é que tá nojento É, eu vou tá tanque aqui Isso é complicado Pois é Peguei uma fiorinha ainda Panquei ela Ai, ai O foda de jogar de pike contra blitz Precisa ficar open pra puxar ele E ele me puxa primeiro Mas já tem um dash Vou mostrar pra vocês Como é que não Ah, é Cachão Vamos lá, Lucas Que zona marota, hein Vou puxar o hedge aqui, ó Vai trollar Vou puxar ele pra fora Vai resetar o hedge Já é mão de dois, Otávio Bora, 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 cena Bora 24 segundos Tem que tá lá, já Sempre se posicionar Pro lado de baixo Pra você tá Pegando pelo menos O first minion Aqui, ó Puxei pro C Ah, não tenho medo de você não Bobão Isso aqui pra mim é Obrigado pra aqui, Anderson Pra mim aqui é Vitamina, ó É ouro Grátis Processo de escape pro Lucas Bacana, Jorge Acho que ele já pegou a minha Ah, farm você aí, véi Vai, joga mucho Vai lá, vai lá, vai lá Vou puxar ele, tá Relaxa Ah, aí trogou Boa Então, vou farmar, então Se vai pegar as almas, eu vou farmar É, mas eu sou mais tanque que tu É, tomou play aí pro Nautilus Nossa, mas o Driven tá cancelando meu arpão Tá louco Tô base, beleza Tamo, né Tamo aqui Nossa, que tá acontecendo aí E o Anderson O cara tá com o main Todos lutam para manter a cabeça fora d'água Não, o Bolito tá jogando bem A loucura estreita nas profundezas Ah, vai se ferrar, meu irmão Deixa eu pausar o stun depois que eu puxar o cara, tá Tá E aí Mata esse brito aí, cadê o dano de vocês? Calma Tem dois suportes aqui Largou meu jogo Obrigado por aqui Igor Vambora, vambora, vambora Boa noite Igor Que isso, como assim essa ideia do Raven? Nossa, tá dando um retorno marudo, não sei de quem que é gente Tomamos demais E agora vai comprar a atividade Rodrigo Sestari compartilhou o live Obrigado por compartilhamento Rodrigo, é dos dois eu acho Do Lucas e do René Obrigado Rodrigo, obrigado pelo live Não faz isso não Sena Aí, o cara ganhou 850 de gold mais a tua kill Não vai pra cima não Só pegar ele gente Chegou chegando, boa noite Deixa eu rir hein gente, vamos matar ela Essa fedorinha Ela não vai fugir não, viu Eu gosto dessa Olha o Draven, olha o Draven Se ele vir eu puxo Segurei que eu tô bobado Ah, eu puxei Mas largou meu jogo O Draven O Draven tá com o mesmo ouro que eu Eu tô com 5 kill Não pode ficar dando over não Ah não Bane o Pyke não, véi Pra que isso Quanto ignorância Vou pegar uma surpresa ali pra ti Vou puxar, vou puxar esse Draven hein Puxei Puxei o Minion, foi mal Tem que focar o Draven, véi C curei T fica escondido ali na.. na deba Puxei Ai meu deus Mata-me menos rápido do que eles correm Tchau Imagina Vai gente, todo mundo morto, ajuda a rir lá, você foi para o drag eu sou fedorento, mata os cara primeiro, mandou, mandou, vou aceitar lá Fernando, vou aceitar para não jogar, tá? Boa, estou indo para o ar alto em, poxa, que isso, play em, eu ia roubar, mas eu deixei, pode roubar, sei que estava sofrendo ali, o jungle dos cara vai roubar, estou até vendo aqui, ai, passando mal, olucão doido, nossa, deixa eu ajudar, a bot lane aqui, ai, tá dando muito retorno gente, nos microfones ai, estão atacando a torre do superior, estão atacando a torre do superior, na água do mar, morre nas unhas feiras, aliado eliminado, não é isso, estão atacando a torre do superior, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, vou levar aqui, ah, botei aqui gente, tem muito barulho, nossa, barulho aqui, barulho aqui, torre em viga destruída, torre em viga destruída, torre em viga destruída, não me espere, foi do base, tá, tu, 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 te fazer bota, todos lutam, vão tirar a cabeça fora da água, aliado eliminado, vai aonde, meu querido, que bagunça, cê tá doido, vitória, ai ai, foi boa, foi boa, GG, aceitava, consagrado aqui, prontinho, tá, aceita aqui, ó, meu querido, nossa, pois ganha porque é pvp, o Armando, não vale nada não, tem surdo agora, tem surdo também aqui, é o gome esse corn aí, que tá com o celular aí, no áudio, tá dando interferência, tá dando muito barulho, véi, tranquilo, eu fico desmontando e montando da hora aqui, bem melhor, e aí skin bonitinha da Lux, queria uma dessa, só quem tem dinheiro tem skin, a gente que não tem né, a gente fica com, a gente só assiste, 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 oi minha gata, o cara é patrão, é? ó, ia, mas é? o cara é patrão né, Monaten está junto com o celular, é. tá a voz, maia nerd, matou com a uma الذa e, não dá transparente. coisasiero empurrando a v Leta coats, Você está do lado do Espírito Santo. 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 Estão atacando a torre superior Vou dar um mergulho para respirar Não me espere A loucura Espreita nas profundezas Vou voltar para minha lane Se eu tivesse um, eu tinha matado os dois Vou dar um gank nesse cara aqui Boa Ajudamos o mid a ganhar o jogo Ficou a base, viu? Obrigado pelo like, Wendel Que isso E essa Lux no nível 5 aqui Estão atacando a torre superior Ataquem este A caminho Bora, Lux Dá um stunzinho aí Acerta mais skill, vai Boa Boa Olha o Pyke Opa Ah Tá morto O que que ele tá? Nossa, deu ruim pequeninzão Pegou o Papai Zed na volta Tu mata ele ainda Ai! Boa, beleza! Boa demais boneco novo Gostei muito E agora eu vim cobrar a dívida Bom, tá amara Opa Ah, o cara é mid, né, velho Eu não sei o que eles estão usando nessa runa no Pyke Tô errando muita skill Sentindo falta do cooldown Inimito eliminado Sinto cheiro de fome Eu vou puxar lá menina tá Tem um arde pra colocar lá no dragão não? Não tem véi Minha lista de assassinatos só cresce Baixo da superfície Inimito eliminado Aliado eliminado Ah que merda viu O Zed por que que o Zed tá com 3 kills já véi Parece que tá faltando alguma coisa na partida Quem que tá faltando Aliado eliminado É a minha praia Ah o Zed é Jumbo véi Entendi quem que tava faltando Ah véi Vai pra jungle cansado Sai daqui da lane Ah dai tu é suporte miséria Sai o jungle Só o suporte não Suporte é a Lux véi Nada mais rápido do que ele escorre Tá perdido Tá perdido Ortex Peguei O Zed Boa Olha o Aralto ali Bora pro Aralto Bora pro Aralto Olha o Zed Eu puxo esse spike deles hein Saulo Alves deixou o like Obrigado Obrigado pro like Saulo Valeu gente Ah morri Bosta Obrigado pro like Laura Primeira torre destruída Deixa eu mudar minha build aqui Deixa eu mudar minha build aqui Tá faltando dano gente Tá faltando dano Nossa time Oh gente precisa do mid Minha lista de assassinatos só cresce Como que tá a vida do TF hein Eu acabei lutando pra matar um Eu morri pro outro Eu acabei lutando pra matar um Matei Todos lutam Para manter a cabeça fora da água Você eliminou o inimigo Você eliminou Corre desgraçada viu Eu já tava longe do alcance E me matou Não Pronto Na hora Vai Vendo O que é PS Tá bom Tá bom Tá bom Tem um zedão Que o que é um zedão Que o que é um zedão O que me atrapalha é esses minions aí, vou falar para você, viu? Vamos te ajudar não, se os minions ficam atrapalhando, tá vendo? Lurou os minions ali, olha o Bonfit, não tem como eu puxar ninguém, velho. Lura os minions assim não, os minions foi para cima de C ali e não tinha como puxar ninguém, tem que deixar sempre o caminho dos caras livre, deixa os caras baterem na torre mas não fica na frente não. Basta aí a vontade, estão atacando a torre a feridão. Alux, confio em você. Boa. GG todo. Boa, bora fazer o dragão. Bora, bora, bora. É uma bosta quando cancelam. Todos lutam para manter a cabeça fora da água. Eu estou nesse verde aí. Boa, bora. Vamos para. Vamos para. Ao dar um meu olho para respirar, não me espere. O arauto, hein? Está no arauto, gente. Minha lista de assassinatos só cresce. Ainda. Bem abaixo da superfície. Já era o pegado. Não quero não. O Bonfitão está lá, duro, com pedra. Não quero não. Não quero não. Não quero não. Para as profundidades. Estão atacando a torre em Fidebor. Me fode muito esses Minions aí. Hum. Tua Subrogência. Matar é a minha praia. Hummm, errei Tem que limpar os minions rápido, tá gente? Parece que a gente tá com um anem Tá, mas tá... Tá... Tá ruim Tem que ser você, né cara? Tem que ser muito ruim, não, velho Tem que ser atirador aí Ah, tá louco Estão atacando a torre do inimigo novo Inimigo eliminado Matar é a minha praia Para as profundezas Preciso de alguém para limpar os minions, gente Não tem ninguém no time É foda Tá... Minha lista de assassinatos só cresce Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Eu não desculpe Você eliminou o Minimigo Estão atacando a torre superior Torre destruída Gente Meu Deus do céu Gente Continua Que a gente vai ter que ser Eu vou me desculpe Essa... 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 ... O inimigo eliminado! Passou o Pyke. O Pyke vai fazer o estrago agora, né? Quem que tá rendendo aí, velho? Nada mais rápido do que eles correm. A loucura espreita nas profundezas. Ah, velho. Coloca o Nautilus, velho. E o ADC, mano? Oi? Cara, o Tatel começou a matar. Gastou tudo no cara. Já finaliza. É um pouquinho mais de dano. Eu tinha ultado nele ali, velho. Não faz isso não, velho. Começou a matar. Eu gasto tudo que tinha no cara. Aí salta o cara ali. Pra focar outro. O Nautilus lá tá forte, cara. Ele já tava quase morto. Ah, mas quase não é morto, né? Garante a kill. Agora não sai. Não adianta sair de um pro outro, não, velho. Fiquei segurando a ult. Faltou dano, velho. Meu boneco não é de dar dano, não. Olha aí o dano que eu dei. Eita. Ah, velho. Como assim? Eu errei a ult. Podia ter matado todo mundo. Filho da puta. Ele não vai fugir, não. Ele acha que ele vai fugir. Ele tá enganado. Tá bom, eu já vou pegar. Fugiu, né? Fugiu, rapaz. Aí ele, ó. Pode me matar ainda. Eu errei. Eu errei. Eu parei pra usar a skill. Se eu tivesse acertado, eu teria matado, velho. Joguei mal ali no dragão mesmo. Eu errei. Ah, entendi que tá faltando. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Neutralizado. Double kill inimigo. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Cleoberto Lin deixou o live. Obrigado, moleque Cleoberto. Minha lista de assassinatos só cresce. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Cleoberto Lin compartilhou o live. Nossa. Estou escudido. Torre destruída. Quente. O time vai ter que andar junto. Não adianta. Vai ter que... Vamos ter que usar o combo inteiro do... Do Kenny e do Malphite. Morreu. Que isso, Lux. O que aconteceu? Que isso, Lux? Aliado eliminado. Tem que esperar agora. O 5 tá vivo. Não se mata não. Deixa eles levar tudo. Obrigado pela Slay. Mas os piques do time aqui tá meio bagunçado mesmo, viu? Se afogarem praticamente. O que eu tô pegando é pra suporte, velho. Estou atacando a torre do Lin destruída. Amor eterno! Vamos lá. Realmente é um 아니라 do Ko Largo. Para ter um gocá. Comprisamente, vouser um tipo de ouro. Que isso, Lux. Comprisamente caído. Comprisamente. Comprisamente, Spaces. O Malfit está forte. O Zed está sumido. Pois é. Nossa. Tem torre até agora aqui, velho. No top. Os caras estão ganhando porque eles estão jogando mais junto, viu, com a gente. A gente tem que jogar mais junto, velho. Nossa, a TF é mais forte que a deles. Vamos andar junto aí. Pegar aqui embaixo. Vem todo mundo aqui, ó. Olha o TF aqui. É, eu vou pouco rápido, cara. Mid, puxa o mid, puxa o mid, puxa o mid, puxa o mid, gente. O Zed está aqui, tá? Cuidado. Matar é a minha praia. Ah, tá bom. Gente, joga junto com eles lá. Joga junto com o Malfit e o Kennen. Vamos puxar as rotas aqui. A partir do Kennen, vamos lá com o Pyke que está com ele, viu. Vai dar ruim esse 3x2, hein. Me ajude. O cara voltou lá no outro lado do mapa. Boa. Flávio Medeiros deixou... Fala tu, Flávio. Obrigado pelo like, Flávio. Trish que Vrá deixou o like. Obrigado pelo like, Trish. O Malfit fez isso toda a vida ali. Nossa. O Malfit fez a boa agora. Obrigado pelo like, Trish. Obrigado pelo compartilhamento, Flávio. Ah, meu jogo bugou. Meu jogo bugou. Praticamente parou. Pauzadão. Mid, mid, mid. GG. Salve, Flávio. Maravilhoso. 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 Isso é sério isso, velho? Nossa. Ah, que isso, velho. Que saco, velho. Sério isso? Meu Deus do céu, velho. Difícil negócio, viu. Difícil, hein, Flávio. Falar para o seu, que sacanagem. Que sacanagem. Deu por hoje, deu por hoje. Esse aqui foi a minha saideira, gente. Obrigado, Flávio. Valeu, Lucão. Valeu, Lucão. Valeu, Gomes. Valeu, Vitão. Valeu, galerinha. Tamo junto. Difícil, né? É desconformado uma coisa dessa, Flávio. A gente trabalha pra caralho. E ainda por cima, os caras fazem dessas ainda, né, velho? É um saco. Saco, né, velho? Sacanagem. Sacanagem, velho. Gente, mas essa aqui foi a minha saideira, tá? Uma boa noite pra vocês aí. Fiquem com Deus. E amanhã a gente tá de volta aí, pessoal. Bons ficando pra vocês. Tamo junto.